Olá galera, Zeca Jeff aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu queria falar um negócio com você de uma notícia que saiu bem interessante. A notícia foi já lançada em abril, na verdade, essa votação, mas eu acabei vendo esses dias aí e agora que eu tô fazendo vídeo aí com vocês. Então, acontece o seguinte, a Stake Overflow lá fez uma votação com 100 mil programadores de algumas linguagens, né, de várias linguagens, na verdade, pra ver qual que se sairiam ali das linguagens mais promissas, assim, de 2018, mas utilizadas também. E não é que o Bash, cara, o Shell Bash ficou em sexto lugar? Interessante, né? Ganhou até de Python, velho, e o Python ficou em sétimo lugar e o Bash ficou em sexto. Então é o que eu sempre falo pra vocês, quem usa Linux tem que aprender a linguagem, né, é quase que uma obrigação aprender a linguagem, programar a linguagem em Shell, né, principalmente quem usa aí a parte de... Cara, não precisa usar a parte só do CLI, tem que... A parte de tudo, eu acho que é o mínimo que o cara tem que fazer, que vai automatizar tarefa, vai fazer um monte de coisas bem legais que no ambiente gráfico não iria acontecer. E é massivo, né, velho? A gente tá rodando, por exemplo, 100 servidores na internet, 90 utilizam Linux ou algum USD, e com certeza tem Shell Script, tem programas de scripts lá, rodando, executando lá nesses servidores, tá? Então por isso é muito utilizado também. Vamos lá pra notícia rapidinho, só pra gente dar uma olhada. Então a votação tá aqui, né, o primeiro lugar aí com 69% a JavaScript, depois é o HTML e CSS, não são linguagens de programação HTML e CSS, mas são linguagens de marcação e de estilo, né, então claro que tem que estar presente, porque quase todos os sites aí utilizam HTML e CSS. São sim uma tecnologia também, né, são linguagens, mas diferentes, marcação e estilo, como eu falei. Em quarto lugar tá o SQL, quinto Java, pesou, essa lista pesou com Java, desculpa, eu já vi, e aqui tá o Bash, cara, o Shell Bash com 39.8% de votação, né, e o Python tá aí embaixo, o C Sharp, PHP e C++ e C. E por aí em diante? O Cobol, eu senti aqui que o Cobol não tá, né, mas infelizmente o Cobol é muito utilizado nos mainframes, né, não tá por aqui, eu achei até meio estranho, que é muito utilizado aí em bancos e tal, tal, tal. É, o Iper tá lá por último, cara, com 4.2%. É, também saiu aqui essa matéria aqui no Exame da Abril, isso foi lançado em abril ainda, né, é da Abril e lançou em abril. Então, olha só, na edição de 2018, mais de 100 mil programadores participaram do levantamento que colocou o JavaScript como o código mais utilizado, tal, 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 tal. Apesar de HTML ser uma linguagem de marcação, ela aparece segundo, é, seguida aí do CSS, como eu já falei pra vocês. Já o SQL é normalmente usado pra lidar com grandes volumes de dados, assim como o Python. O SQL era de se imaginar que está, né, e é verdade, até tão falando aqui do Cobol também, é muito usado em bancos, e o negócio de Cobol não figurou no Rank. Cara, eu também achei estranho não tá no Rank aí o Cobol. Então, eu sempre falo pra vocês, vão estudar Shell. Estudem Shell, que é bem interessante. Vocês não precisam dominar. Vamos voltar aqui pra tela. Vocês não precisam ser o mestre do Shell, mas vocês precisam aprender a programar em Shell. E é muito fácil e simples, tá? Apesar que, quando a linguagem se complica mais, fica um pouco complicado você trabalhar com ela. Mas ela é, em si, ela é bem simples de trabalhar. Então, você precisa aprender a programar em Shell. Porque ela só tende a crescer. Cada vez o Linux tende a dominar mais servidores, mais, mais lugares, e o Shell, ele vai juntamente também com o Linux, com o GNU Linux, tá? Ele vai junto, porque é uma coisa que é nativa nossa. Então, ele vai junto. Ele vai embutido. Ele vai como a cereja do bolo, ó. Então, você precisa aprender. Pelo menos, saber o básico ali, montar alguns scripts aí, você precisa. Jefferson, eu não trabalho com servidores, mas é legal você automatizar as suas tarefas. É bem legal, é bacana, é fácil. Tá ok? Então, até logo.